Nós recebemos reclamação do refluxo desse esgoto aqui na rua da Uai do bairro Planalto. Cheguei aqui e pedi ao meu colega de trabalho, o Emerson, para fazer imagens para a gente. E coincidentemente chegou também a equipe do DEMAI. Olha o que é a tecnologia hoje que tem no departamento municipal de água e esgoto. Esse maquinário, 15, 20 minutos, essa equipe desobstruiu o esgoto que estava vazando aqui, segundo os vizinhos, há 4 dias. Antigamente era no arame, dava trabalho, era um dia de serviço para fazer, desobstruir um esgoto igual a esse aqui. E aqui a gente acha de tudo. Aqui vem mangueira, estava dentro do esgoto. Estava dentro do esgoto, esse aqui é o que a gente encontra dia a dia. Saco de lixo. Saco de lixo, é mangueira, é arame, é panfleta que eles jogam dentro do esgoto. Você falava que esses dias é jornal, no Tocantins. É, no Tocantins, a gente encontra lá jornal, meio saco de... Meio saco de jornal? É, lá no esgoto de panfleta. Ah, panfleta. É, panfleta. A pessoa pega para fazer a panfletagem, joga no esgoto, entregou o dono do comércio, pensa que está fazendo a panfletagem. Justo. Aí a gente não teve como localizar ninguém para fazer a reclamação, mas deixou o alerta, né? Porque é o seguinte, a gente encontra, às vezes volta no esgoto no vizinho, eles não sabem qual é o problema. O problema já vem dentro das pessoas que colocam dentro da rede de esgoto. Uma vez aqui no Geragual, eu presenciei um trabalho desse, tinha garrafa pet, tinha calça jeans, tem de tudo, né? É, de tudo tem isso, você encontra isso, entendeu? A gente tenta falar para a população, mas é difícil, né? Aí a gente chega, a gente... até são usuários que tratam a gente mal. Exato. Agora, é conscientização do cidadão de evitar esse tipo de problema. Cidade é grande, problema tem demais. É, a cidade vai crescendo cada dia e ela só dá problema, né? Bairro novo aí que já está com problema, né? Que era para não estar com problema, já está com problema. Mas a gente vê essa população. Ok, obrigado. Um, mas fede estranho, hein, senhor? Obrigado. Aí o pessoal do DEMAI trabalhando agora, à tarde, aqui no Planalto, ao lado aqui da UAI. Quero agradecer a gentileza aqui do pessoal dessa... como é que chama? É a equipe? A equipe aqui é o 18, é o Moza e o Rio de Lazo. Obrigadão, valeu! Gente, vamos colaborar. Vamos colaborar. Joga a mãe dentro do buraco, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?